Temos que ter pessoas pró-liberdade e disseminadores da liberdade no mundo dos dubladores. Então, temos que disseminar essa ideia, temos que entrar nesse mercado, nessa indústria, nesse universo, temos que criar dubladores e dubladoras, mulheres pró-liberdade, pró-mercado e pró-indivíduo, de forma geral, no Brasil, pró-liberdade individualistas, sabe, nessa pegada, nesse estilo, no Brasil, na internet, nas redes sociais, na web, entendeu? Porque, assim, isso vai fazer nossas ideias serem mais disseminadas, mais comentadas e mais debatidas. Porque, assim, dublador, querendo ou não, é tipo um cantor. Dublador é um artista vocal, é um artista sonoro. Então, são pessoas extremamente importantes, são importantes no mundo da ficção e no mundo real. E por hoje é só. Valeu, falou, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto